O que é que é? Batalha! Lá vem! Cadê o Batalha? Batalha! Vamos, entra! Entra, foguinho! Entra, minha mãe! Calma, calma! Parou, parou, parou! Batalha, batalha! Batalha, menino! Olha a menina! Olha a menina! Olha o foguinho! Foguinho! Para! Ai, batalha! Calma! Calma, menino! Nina! Vamos na rua, batalha! Olha a menina aí, ó! Vem! Vem, foguinho! Vem! Vem, foguinho! Dami! Tá vena, né, lá! Obrigado.